Música Voltamos ao vivo, é o último bloco do nosso Momento Esportivo 12 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional Ao vivo, aqui na VINTV, são 13 horas e 7 minutos E no Youtube, Momento Esportivo 20 Olha, no último, é na última quarta-feira, ou melhor, na última quinta-feira Hoje pela manhã, nós fizemos uma entrevista com o secretário municipal de esportes Marcelo Nagem, ele falou sobre o evento que a prefeitura vai fazer nesse período de pandemia É os jogos virtuais esportivos Vamos conferir o que ele falou? Confira comigo Vamos bater um papo agora com o secretário de esportes de Montes Claros, Marcelo Nagem Marcelo, o que tem novidade aí do esporte? Bom, nós estamos lançando agora, no segundo semestre Um evento chamado Desafio Esportivo Virtual E se inicia agora, em setembro, com a competição paralímpica E em outubro, a competição paralímpica Então agora, no mês de setembro, são as inscrições das modalidades paralímpicas Nós vamos estar com o futebol de campo, o handball, o basquete e o vôlei E as modalidades paralímpicas são as mesmas, menos o vôlei E estamos lançando também uma atividade de golbol e de bocha Então, nesse primeiro momento, são as atividades paralímpicas E no segundo momento, serão as modalidades paralímpicas Qual que é a faixa etária? Tem para estudante e tem para quem não é estudante, isso? Sim, nós estamos lançando duas categorias A categoria escolar, que é de 12 a 17 anos Tem ela masculina e feminina E a categoria aberta, acima de 18 anos Também masculina e feminina Qualquer pessoa pode participar E na paralímpica, é uma categoria única Tanto masculina e feminina, e qualquer faixa etária Como fazer para participar? É tudo virtual ou vai ter presencial também? Não, como o momento de pandemia Está complicada a questão da prática esportiva presencial É por questão de segurança Esse evento nosso é um evento individual São atividades de habilidade Em determinado fundamento da modalidade E o que pode ser feito é uma pessoa Está filmando enquanto a pessoa executa E tem um ajudante que pode estar auxiliando Para pegar as bolas, por exemplo No caso do paralímpico, duas pessoas podem estar ajudando Para recuperar a posse de bola E passar para a pessoa para executar o movimento O vídeo pode ser editado ou não pode ter edição? Não, o vídeo não pode ser editado Então a pessoa grava o vídeo No paralímpico são três minutos de atividade E no olímpico, dois minutos Então a pessoa não pode editar o vídeo Então ela vai mandar, vai inserir o vídeo lá na inscrição E nós vamos estar avaliando esse vídeo Então se o vídeo for editado Então a pessoa vai ser desclassificada Esse vídeo pode ser enviado via WhatsApp Via e-mail, como é que é? Instagram, como é que faz? Bom, para inscrever Nós já abrimos uma página no Instagram Que é desafioespmoc Então as pessoas podem entrar lá no Instagram Já tem lá os formulários de inscrição Cada modalidade tem um formulário Que é o regulamento Então no regulamento tem um link Que é o formulário de inscrição Então a pessoa clica lá no link E ela vai se inscrever Lá tem um passo a passo, nome completo Tem que estar postando um documento com foto No caso do paralímpico Tem que estar postando um laudo Então lá no regulamento De cada modalidade A pessoa tem que apresentar um laudo médico Para poder participar E tem um local de inserir o vídeo Para os atletas de menores de idade Tem no formulário também Uma autorização que o pai faz E o próprio punho Autorizando a participação do filho Então o próprio formulário Que é do Google Forms Tem todo o passo a passo Para inscrição Então a pessoa vai ter 30 dias Para fazer a inscrição Ou seja, ele vai pegar o formulário Vai preencher E encaminhar o formulário Enviar o formulário para a gente É o aluno ou o professor Que tem que fazer isso? Não, no caso do aluno O ideal é que seja um professor auxiliando Tem que ter um professor? Porque na estadual tem que ter um professor Não, não necessariamente tem que ter um professor Nós não colocamos isso no regulamento Então a gente sugere que as pessoas Não façam rapidamente Enviem Então vai ter um prazo aí de 30 dias Para se inscrever Então depois desses 30 dias Nós vamos avaliar os vídeos Para ver quem vai ser a pessoa Que conseguiu mais pontos Ou mais Em relação à atividade E o evento vai ser em outubro Sim, aí é o seguinte Setembro agora No Olímpico Inscreve E aí Início de outubro Inscreve o Paralímpico E aí a premiação vai ser Em novembro Tá certo Marcelo E para finalizar Eu estou vendo aqui Esse campo de futebol Bonito aí A grama verdinha Tem previsão De quando vai ser liberado Para a prática esportiva Marcelo? Bom Já em conversa com o prefeito Humberto Souto Os espaços públicos Ainda estão proibidos De utilização Estamos aguardando O start dele A autorização dele Para a gente iniciar No momento da pandemia Ano passado No início A gente chegou a ter Trezentos alunos inscritos Do futebol aqui Mas Como iniciou a pandemia Em março do ano passado Não tivemos condição De estar Iniciando aí As atividades presenciais Que foi na outra gestão Do outro secretário O vereador Igor Dias Então estamos aguardando O João Botelho também? Todos os espaços públicos Não tem prazo ainda Não tem prazo A hora que o prefeito Dá autorização A gente vai estar planejando O retorno dessas atividades aí Aqui Marcelo Muito obrigado O momento esportivo Continua à disposição aí Tá Obrigado a vocês Boa tarde Rubem Ribeiro Direto da Praça de Esportes Para o momento esportivo Tá aí Está explicado Jogo esportivo virtual Tem um Karate também Que ele esqueceu de falar ali E a cobrança Luzão Tá fazendo sempre isso Você viu né Luzão Campo João Botelho Por que não está liberado? A galera está perguntando aí Por que não está liberado? Tem o campo lá da Terra Preta Que se falou tradicional O campo da Terra Preta O secretário falou Que não está podendo fazer O prefeito não quer liberar ainda Para esporte coletivo Nenhuma praça pública Para a prática do futebol Seja ele O Delfino Magalhães existe Mas quem comanda lá Está liberado Mas quem comanda É a associação do bairro lá Não é Apesar de ser um órgão Da prefeitura Mas o pessoal fala Os moradores falam Que o campo é da associação do Delfino Mas a prefeitura fala Que fala Quem paga a água Luz é ela Mas lá está tendo jogo Por conta da associação Está sendo liberada Os outros João Botelho Os demais Rubens Lopes E vários outros Não está sendo liberado Porque o prefeito Está aguardando Diminuir O caso de pandemia Da Covid-19 Obrigado Viu Marcelo Olha tem mais perguntas aqui Viu Eduardo Nós vamos bater um papo Porque tem mais perguntas aqui Sobre o festival de pipa O pessoal perguntando O pessoal da PAI Como faço para fazer inscrição Janaúba está presente Nos concursos de pipa Alessandro Freire O campeonato vai ser um sucesso Elisete Ela até falou Que tem filhos Crianças E quer participar do concurso Tem dois filhos Eberson Gonçalves Como consigo fazer inscrição De alguns alunos da PAI No concurso de pipa nacional O Paulo Figueiredo Uma pausa para prestigiar O grande pelopiano O Eduardo Aí olha O Gilson mandou aqui O telefone O zap Para quem quiser fazer inscrição Nove Anota aí Nove oito zero três Oitenta quarenta e oito É o concurso nacional de pipa Repetindo nove Vamos lá novamente O Gilson acabou de mandar Aqui agora Gilson Freus Nove Nove oito zero três Oitenta quarenta e oito Quem quiser fazer inscrição Para o festival nacional de pipa O de cristalha Fez parte Para esse concurso A galera está aqui no Youtube Momento Esportivo 20 Mandando perguntas Mais uma vez Não usem serol É proibido Esse evento está sendo realizado Na zona rural Nas cidades Em locais apropriados Organizado pela Unimontes Loja Maçônica Lincoln Veloso E o Gilson Freus Vamos voltar Muito obrigado Viu galera Pela participação Voltar o nosso bate-papo aqui Lembrando que hoje a noite Tem a final da Copa José Maria Melo Sub-15 Entre Funorte E Clube da Bola A gente vai lá Dezenove e trinta E você vai conferir depois Na quinta-feira Como é que foi Ontem também Teve clássico mineiro Ou melhor Norte mineiro Funorte Esporte Clube Feminino Contra o Carlão Dois times É um time só Dividiu em dois E deu o Funorte A gente não tem mais Mas a gente vai trazer Durante a semana aqui Mais detalhes Parabéns Viu Daiane Estreia dia 24 de setembro O Funorte Feminino Lá Venda Nova Contra o Clube Atlético Mineiro Vamos voltar O nosso bate-papo Com o Eduardo Eduardo Vamos falar de De futebol Sei que você gosta de tudo De futebol Você teve um acidente Uma vez né Eduardo Que te possibilitou Parar com a capoeira Com o esporte Com o futebol Com tudo né É Mas foi Me interditou Mas foi uns dois anos Dois anos Nunca me atrapalhou Não Não foi só um acidente Não Na verdade foi cinco 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 acidentes Nunca conseguiu E ficar parado Eu fiquei interditado Um ano ali Fazendo tratamento Eu fiquei com Enrijecimento No pescoço Mas não me atrapalha Tanto na capoeira Foi aí que eu mesmo Na própria Libamonco Voltei Joguei Joguei Aquela correria Toda que era Na época E ainda Estou aí Lembrando De falar Sobre o incentivo Do esporte Dos bairros Incentivar Os moradores Sempre vai ter um Do bairro Onde tem a quadra Que ensina o futebol Esse pessoal Não está sendo visto Eu estou vendo Escolinhas Nas quadras Os meninos Jogando bola Tudo uniformizado Com um treinador Esses são os verdadeiros Incentivadores E treinadores E atletas futuros Começa a base deles Na realidade É no seu bairro É no campo Criança de 10, 12, 15 anos Eu estou vendo Eu estou trabalhando Com o Uber Rodando os bairros Estou vendo Estou gostando E que nunca cabe Não tem que acabar Esse esporte Olha o tamanho Dessa cidade aqui Quantos atletas Nós já levamos Para fora Até do Brasil De vôlei Basquete Agora A Norte Mineira Lá na Olimpíada Patrícia Patrícia Verdade Olha galera O programa está chegando Afinal Falei Patrícia E está tendo Para a Olimpíada Olha o Brasil Tem sexto lugar Em número de medalha O garoto Lá que morava em Corinto Gabriel Araújo Estou vendo O show Segunda medalha Brilhou Quando dá assim A direita dá assim E tudo Olha é lindo demais Viu gente Continue assistindo lá Porque é um espetáculo Estou torando a madrugada Estou assistindo Muito bacana É mais um incentivo Aquele que tem condição Não está praticando Aquele que não tem condição Não está praticando Eduardo chegou ao final O nosso programa Seus considerações finais Olha esse programa de hoje A gente convidou o Eduardo E nós vamos dedicar O nosso amigo Rona Rona que era lá do Morrinhos Que foi atleta conosco Foi embora para o Pará Infelizmente ele teve dois acidentes Ficou um tempo acamado E veio falecer agora É o amigo meu do Eduardo E de todo mundo que jogava Para o Morrinhos Todos os esportistas Irmãos de Cláudio Todo mundo chamava ele Rona Desaba Rona, fique com Deus Deus te ilumina A sua família Foi faleceu Infelizmente Mas está eterno Gravado no coração Dos desportistas Dos Montes Clarences E do Norte de Minas E lá de onde ele morava Também com sua família Eduardo, suas considerações O programa chegou ao final Muito obrigado Vamos voltar novamente Para a gente bater o papo Tudo bem, o que eu tenho É agradecer ao convite Poder ter mostrado A Montes Clarences A região A minha vida Na área de esporte E parabenizá-lo Por esse incentivo Que você dá A todo atleta Ou ex-atleta Que você está fazendo Para contar a história A história da gente Não pode ser esquecida Principalmente no esporte A semente Que ele deixou plantada Tem que ser plantada Constantemente Eu agradeço muito E mais uma vez Parabéns Pelo programa Obrigado Antes de encerrar Mandar também mais um abraço Para a galera aqui do Youtube A Deilson Lá de Taboão De Taboão De São Bernardo Lá de São Paulo Está ligado aqui Sintonizado De Taubaté A Deilson Melhor dizendo Taubaté Está mandando alô Que está assistindo Agora ao vivo Fez até um print Aqui da tela A Deilson Eletricista Lá top Esposa da Nilzinha Lá Minha sobrinha Show de bola Eu abraço mais uma vez A galera Agradecer ao secretário Marcelo Todos que consideram Entrevista E também ao Gilson E também ao Linco Que organizaram Que estão organizando O Festival Nacional De PIP Com a imagem Do Isaac Edição Do Maurício E Felipe Santos Está chegando Mais uma edição Do nosso momento esportivo Chegando ao final Um abraço A todos Até o próximo programa Fique com Deus Momento esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniforme? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes